Gente, tudo bem? Espero que estejam me ouvindo, porque eu tô num esquema aqui um pouco mais incontrolável. Inclusive, em cima da minha cabeça, tem um proibido celular na sala. Olha que pessoa obediente, não é mesmo? Ah, o Léo já entrou. Peraí, Léo, vou te chamar, hein? Vamos conversar hoje no consultório aleatório de publicações com o Léo Cunha. Peraí, Léo. Tudo bom, né, gente? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou travar uma coisa aqui. Vou conversar com o Léo, ele já tá aqui. Isso, consegui. Tudo bom com vocês? Léo, já tá todo mundo me ouvindo? Ó, o convite já foi. Ei, Léo. Olá. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Eu vi você comentando que tá aí no lugar proibido, né? Eu tô... Tô no Wi-Fi aqui, um negócio meio assim, mas vai dar certo. Você tá bom, né? Tudo jóia. Obrigado aí pelo convite. O Léo deu uma travada aqui pra mim, não sei se eu tô travada. Aviso pra nós aí, que vocês estão. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Antonieta, Antonieta tá aqui. Antonieta, mãe coruja. Vem, 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 vem. Obrigada, Antonieta. Obrigada a todos vocês que vieram saber do consultório aleatório aqui do Léo. Gente, o Léo é um grande escritor, tradutor também, tem uma obra dirigida a crianças e jovens enorme. Então, não dá nem pra fazer uma lista aqui da quantidade de títulos, de livros que ele tem por muitas editoras brasileiras. Então, dá pra dizer com tranquilidade que ele é um muito bem-sucedido escritor. E vai a um milhão de festivais, festas literárias, eventos, salões, bienais, por ano. Toda hora ele tá em algum lugar. Então, é fantástico ouvir uma pessoa como ele, que tem a experiência que ele tem na publicação de livros e na circulação, né? Peraí, vou pedir, Léo. Aí, nós vamos ficar caindo, né? Acho que agora voltei, né? É, agora deu. Estava aqui explicando, pra quem não sabe, se é que alguém não sabe, da sua trajetória larga e da sua experiência, mais larga ainda aí, com os livros, com as publicações, né? E aí, Léo, vou te fazer umas perguntas, mas a gente tem aqui uma hora pra bater papo, tá? É maravilha, vamos lá. Primeiro, primeiro, te agradecer. Eu não sei se as meninas do projeto já entraram aqui. Gente, esse é um projeto aula aberta, um projeto de extensão do Cefete Minas, né? Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E a gente tem feito aqui pelo Instagram, desde o inicio da pandemia. Acabou ficando, porque muita gente de longe pode assistir. E agora a gente também faz alguns presenciais. O Léo topou vir fazer essa visita virtual aqui pra gente, mas nós estamos combinando o presencial também, né, Léo? O bom é que dá pra fazer os dois, porque o Léo tá aqui em BH. É isso aí. Como eu, né? E aí, Léo, se a gente conversou e tirou essa história do consultório aleatório de publicações, porque eu vi alguma coisa sua, deve ter sido uma postagem, você falava, assim, do tanto de perguntas que as pessoas te fazem, né? Assim, querendo publicar, não sei, imagina que você receba, realmente, é um consultório mesmo. Você tem maior paciência, escreve, você faz posts explicando coisas, né? E aí você fala, ah, eu posso fazer um consultório e responder. Então, fica à vontade pra contar pra gente o que que rola, né? Que perguntas são essas e como que você responde? Não sei se as pessoas, às vezes, têm uma expectativa muito alta com essa coisa de mercado editorial também, né? Quero publicar meu primeiro livro e ficar famoso amanhã, né? E você tem uma trajetória longa, né? Assim, eu comentei com alguém aqui hoje que ia falar com você no aula aberta, é uma professora, e ela disse, nossa, você tem um monte de livro dele lá na biblioteca da escola, os meninos adoram. Nossa, você é um cara super conhecido aí do público e das professoras e, enfim, de uma galera. Então, por favor, conta pra gente que história é essa aí do laboratório. Então, esse nome... É consultório. É, esse nome a gente inventou na brincadeira aí, trocando ideias pelo WhatsApp, né? É, mas é o seguinte, é porque eu, ano que vem, eu completo 30 anos como escritor de literatura, né? Essencialmente pra crianças e pra adolescentes, mas antes disso eu já tinha muitos anos convivendo nesse mundo editorial, né? Minha mãe foi dona de livraria, foi dona de editora, né? Livraria Miguelim, Casa de Leitura Livraria Miguelim, lá nos anos 70 e 80. Depois a editora Miguelim, final dos anos 70, anos 80, teve uma importância muito grande no mundo da literatura infantil e venil. E eu acho que, então, eu acabei conhecendo e me entranhando em várias etapas da produção do livro, né? Não só como escritor, mas também como acompanhando a livraria, a distribuição, a gráfica. Eu ia muito às gráficas com, né? Acompanhar a produção dos livros e, enfim, todas e tudo isso me interessa, né? Eu acho que tem escritores que não têm muita paciência pra esse lado editorial, gráfico. E eu, assim como você, a gente tem um perfil que fascina a gente, né? Não é só a coisa de escrever o livro, mas como que o livro é feito, criado, distribuído, pensado, vendido. Tudo isso é muito fascinante pra gente. E, como a gente fala muito sobre esses assuntos, eu falo muito sobre isso, acaba que as pessoas me consultam muito. Então, é normal, né? Assim, ou ex-alunos, eu fui professor universitário 25 anos, né? Curso de jornalismo, de publicidade, eventualmente outros cursos, também na pós-graduação. Mas ex-alunos, ou leitores, ou professores que leram meus livros, ou pessoas que, de alguma maneira, conheceram minha obra e meu trabalho. Tem essa curiosidade e as redes sociais facilitam muito isso, né? De colocar em contato direto com a pessoa, né? E aí, é muito comum me perguntarem, assim, olha, Léo, tô precisando de, por exemplo, tô precisando de um editor, né? E aí, a primeira coisa que eu paro pra perguntar pra essas pessoas, assim, o que ele tá entendendo como editor, né? Porque o editor é um termo que abrange muitas coisas. Desde aquela pessoa que vai ser quase um copydesk, né? Um editor de texto, a pessoa que pega um texto, seja literário, seja jornalístico, seja qualquer tipo de texto, até teórico e tal, e vai burilar ali em termos de melhorar o estilo, às vezes até mesmo questões gramaticais e redação mesmo. Isso é uma espécie de editor, né? Não significa que tá ligado a nenhuma editora, mas é um trabalho editorial nesse sentido, né? De meio de copydesk, de edição de texto. Agora, tem também o cara, o editor, no sentido do cara que vai pensar um projeto, um projeto de livro ou de uma revista. Então, pensar qual que é o conceito ali por trás daquela revista, daquele livro. Eu também tive muita experiência como editor de jornal laboratório na faculdade. Então, fui editor mais de 10 anos, coordenador do laboratório de jornalismo impresso do NBH. Então, ali a gente publicou revista, publicou vários, inúmeros, inúmeros edições de jornal, de revista, de site. Enfim, aí entra um outro lado do editor, que é aquele cara que não tá só pensando em aperfeiçoar, aprimorar um texto, mas que tá pensando numa publicação, seja ela um livro, seja uma revista, seja um jornal, seja uma coleção, seja uma obra traduzida. Enfim, cada um desses... Aí já vão entrando outras competências e outros aspectos que devem ser considerados. E, às vezes, a pessoa tá precisando mesmo é daquele primeiro, cara, pra mexer no texto. Mas pode ser que esteja pensando alguém que ajude também a pensar, será que isso aqui dá um livro? Eu tenho esses textos aqui picados, eu tenho essas ideias, será que isso conseguiria virar um livro? Que livro que é esse? Pra que público que ele seria? Seria um livro pra crianças? Seria um livro pra adolescentes? Seria um livro pra adultos? Então, por exemplo, é muito comum no campo da literatura infantil, acho que muitas pessoas que estão assistindo ou vão poder assistir aí na frente podem pensar nisso, é muito comum a pessoa me chegar com um texto querendo publicar como um livro juvenil, por exemplo, pra um adolescente ou quase adolescente e tal, e que o tema é adequado pro público adolescente, mas o texto, por exemplo, é muito curtinho. Então, não pensa que o texto infantil é geralmente menor e o juvenil é maior. Então, às vezes, tem textos que são bonitos, são bem bolados, elaborados, mas são, assim, três, quatro páginas. Aquilo nunca vai dar um livro pra adolescente. Três páginas de texto. Então, eu tento explicar, olha, para o público juvenil, você precisaria... O tom, a abordagem, o tema, tá até interessante, mas o tamanho é inviável. Isso, inclusive, acontece até comigo mesmo, a gente mesmo pode se enganar. Eu lembro quando eu recebi o convite da editora Marcia Leite, da Pulo do Gato, pra fazer o livro Um Dia, Um Rio, que é um dos meus livros mais conhecidos, muito premiado e tal, é um livro que foi uma encomenda, entre aspas, vamos dizer. A Márcia, que é paulista, ela tem a editora Pulo do Gato, que é uma editora importante lá de literatura infantil e juvenil, e ela queria publicar um livro sobre a tragédia de Mariana, isso lá no início de 2016. três, quatro meses depois da tragédia, então ela queria publicar esse livro e ela mesmo tentou escrever, porque ela também é poeta. Ela tentou rabiscar as ideias, mas ficou insatisfeita. E aí ela pensou, olha, eu acho que... Eu vou convidar o Léo, acho que ele, por ser poeta, por morar em Belo Horizonte, por estar próximo lá daquele universo, que ele seria a pessoa indicada. E ela me fez esse convite, que caiu do céu pra mim, porque é um livro que só me dá felicidade. Aí quando ela me fez esse convite lá em março, eu me empolguei tanto que eu fiz o contrário do que eu falei agora. Eu fiz um texto muito maior do que ela estava pensando em publicar. Ela estava pensando em publicar o que a gente chama do livro ilustrado, alguns chamam de picture book, que é o livro-album. O que é? É aquele livro com uma, duas, três frases, no máximo por página, muitas ilustrações, um diálogo muito grande com a ilustração, que a ilustração vai contar a história tanto quanto o texto, um grande diálogo com o texto. E a primeira... Eu entrei num estado frenético por causa desse convite e escrevi muito. Então, quando eu mandei o texto pra ela, ela falou, olha, tá lindo, tá muito bonito, tá forte, impactante, mas nós vamos ter que cortar aí dois terços. Porque até eu mesmo, que já tenho uma experiência, um conhecimento nessa área, eu me empolguei. Estão errada no dimensionamento, né? É, não saquei o tamanho. Mas você fica apegadão assim ou foi tranquilo fazer esse corte grande assim? Não, foi muito... Não, foi até... Eu achei que foi menos sofrido do que eu imaginei, porque eu fui percebendo que eu conseguiria chegar só na essência mesmo do texto. Foi ótimo o texto. Se eu tivesse publicado o texto, é o texto na íntegra, hoje em dia eu acho que eu não ia estar tão satisfeito com o livro. Porque eu falava, acabava... Como eu empolguei, eu falava de rios canalizados, de rios poluídos, de a relação dos indígenas com o... Eu falava muitas coisas, que eu escrevi meio num jogo emocional, assim, aquela coisa do Rio Doce. E... E foi bom a gente ter limpado a essência foi... Mas aí eu precisei do editor. Aí foi o contrário. A Márcia foi uma... É uma grande editora. E ela dialogou muito comigo e nós fomos... Ó, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Fomos chegando lá. Mas o mais normal é o contrário, né? É eu fazer... Eu ajudar essas pessoas. Não profissionalmente, quase nunca profissionalmente. Às vezes, sim, né? Já... A editora Positivo, por exemplo, já me convidou para fazer... Coordenação, seleção e organização de livros de poesia, tanto adulto quanto para jovens. É livro teórico. A Pulo do Gato... A Olho de Vidro me convidou para fazer esse livro belíssimo aqui que eu vou pegar, que é o da Gabriela Mistral, que é o Balada da Estrela, que é muito lindo e que foi um trabalho bem historial que eu fiz aí, porque o Marcelo, o Marcelo Delenhol, que é o proprietário e editor lá da Olho de Vidro, é uma editora de Curitiba, ele me falou assim, olha, a gente tem muitos anos que não sai nada da Gabriela Mistral. Desde uma tradução da Henriqueta Lisboa de 60 anos atrás, não sai nada da Gabriela Mistral, especialmente para o público infantil no Brasil. Não está no mercado. E ele tinha ido no Chile e viu como que a Gabriela Mistral é onipresente lá no Chile. Tem centro cultural e escola e teatro e os poemas dela estão em todos os lugares. Ele falou, vamos trazer a Gabriela. Só que o que ele fez? Ele me mandou um livro desse tamanho assim, de, sei lá, 600 páginas, com a obra completa da Gabriela e falou, encontre um livro infantil aí. Ou seja, não eram poemas para criança, era a obra completa da Gabriela Mistral, primeira ganhadora do Nobel de Literatura na América Latina, lá nos anos 40. Aí me veio aquele livro e aí eu tive que pensar como editor. O que tipo de livro que eu poderia fazer? Que tamanho que seria isso? Quantos textos que entrariam? Qual o critério para escolher esses textos? Aí li tudo, 600 poemas, 500, 600 poemas, e fui pensando ali, olha, esse aqui eu acho que é interessante, seria interessante para um livro infantil, esse outro aqui, ah, esses dois são parecidos, são bons, mas são parecidos, esse aqui é bom, mas é quase intraduzível, olha o tanto de questões que a gente tem que ir levando em conta. Aí selecionei 20 e acabou que no final passamos para 19 e aí ele convidou uma ilustradora chilena, que é a Leonor Pérez, maravilhosa, que fez a ilustração. E aí nesse caso eu atuei como o organizador, curador, organizador, tradutor, então fiz várias etapas, mas debaixo do guarda-chuva da editora Olho de Vidro. Então algumas vezes eu faço isso profissionalmente, mas muitas vezes é só mesmo uma resposta para as pessoas que têm curiosidade, será que isso dá um livro? Quem que eu posso pedir para ajudar? E aí muitas vezes eu direciono para pessoas... Editora que tem uma linha editorial daquele jeito. Ou para uma editora que tem aquela linha editorial, ou para um profissional que faz esse... Que não é uma editora, mas que é uma pessoa que faz leitura crítica, ou que faz o trabalho de edição de texto. Então lá no Rio, por exemplo, tem alguns amigos meus que fazem. Aqui em Belo Horizonte também. Acho que alguma vez eu até te indiquei, não lembro. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa que a gente acaba, por estar no mercado e com contato em todas essas áreas... Você vira referência, né? Você vira uma referência. É isso. Eu acho que você deve passar algo bem similar. É. Às vezes, sim, o pessoal manda coisa, pergunta, quer saber se está bom, se está ruim. Mas eu corro um pouco, porque eu não consigo, não. Não dá tempo, não. É. O mais complicado é isso. Quando a pessoa manda... Ontem mesmo, uma pessoa me escreveu e falou assim, olha, eu quero te mandar um livro que eu escrevi, são 40 páginas, lê para mim sem compromisso. Eu até rio assim, como assim, sem compromisso? E aí, geralmente, eu não consigo fazer isso. Ler um texto... Você foi professor, né, Léo? Você está aqui e é difícil a gente conseguir fazer isso tudo. Geralmente, eu direciono. A Alessandra Roscoe está dizendo, vamos celebrar esses 30 anos de literatura do Léo. Vamos celebrar mesmo. A Ana Elisandra está dizendo, o livro Manual de Desculpas Esparrapadas faz o maior sucesso entre meus alunos do ensino médio. É ele aqui. É muito legal esse título, viu? O Ricardo Flávio Albino está dando boa noite para o amigo Léo. Quero registrar, no mínimo, no mínimo, a presença da sua mãe, da Antonieta Cunho, que está aqui. Opa! E da Sônia Junqueira, uma grande editora de literatura também. Há muitos anos editora do selo da Autêntica, da Autêntica. Agora chama Yellow Funk. Tem uma galera falando aqui, revisão, diagramação, isso que você está dizendo de direcionado, tipo de serviço que a pessoa vai precisar para fazer. Abel Araújo Alves diz que tem, acho que ela está se referindo ao livro do Desastre Mariano, de um rio. Eu tenho e é lindo, apesar do lado triste. Ilustrado pelo André Neves, ela fala aqui. Pessoal, vocês sabem que tem certificado, para quem quiser, é só mandar para o e-mail que a Alícia está postando aí. Deixa eu ver quem mais. Se alguém quiser fazer perguntas para o Léo, usa a caixinha de perguntas aqui, é esse balãozinho como interrogação, tá? Eu faço a pergunta direto para ele, é mais fácil de pegar. A Alessandra Roscoe está falando de novo aqui. O povo é muito sem noção. E o Léo é sempre delicado ao responder a esses pedidos. Não, mas não é que é sem noção, não. É porque a pessoa, gente, ela quer saber o caminho, o caminho das pedras. E eu acho que é natural. Eu tento, o máximo possível, atender quando é um textinho curtinho, eu leio, comento, mas quando é coisa maior, eu falo, olha, eu conheço tal pessoa que faz esse serviço. Porque é aquilo que você falou, às vezes é uma pessoa que está precisando de alguém para fazer uma leitura crítica, mas às vezes é alguém que está precisando de uma gráfica, sabe? Às vezes é alguém que está fazendo diagramação. São esses vários lados do mundo editorial, né? E às vezes, quando eu vejo que já é uma coisa mais redondinha, é sugerir, olha, eu acho que tal editora combina com esse projeto, acho que essa aqui gosta desse tipo de texto, de abordagem e tal. Mas não é algo que eu sei com certeza, porque eu mesmo já tive vários textos meus que eu publiquei numa editora depois de ter sido recusado por duas, três. Então eu também não tenho nenhuma certeza absoluta, não. Eu, geralmente, quando eu termino um texto, eu deixo parado um tempo e tal. Quando eu acho que ele está redondo, eu falo, eu acho que essa editora aqui vai se interessar. Mas às vezes eu erro bastante, assim. A Sônia está aí, né? O povo ainda fala não para você, então. Fala muito. É uma ilusão a gente achar que isso aí é garantido. Não, eu tenho muito mais não do que sim. A Sônia Junqueira, que está aí assistindo, querida, já publicou alguns livros meus, vai publicar mais um ano que vem, em parceria com a Marta Lagarto. É uma que ela mesmo, acho que uns dois textos que eu mandei para ela na época que ela era da Formato não foram aprovados e eu publiquei em outra editora. E a mesma coisa, o primeiro texto meu que ela publicou, que é o ABCenário, é um que eu tinha mandado para outras duas editoras e que as editoras não pescaram qual que era o projeto. Às vezes ficaram meses, assim, e eu falo, ah, Léo, não bate com a gente. E no dia que eu mandei para a Sônia, ela me respondeu, no mesmo dia, quero. Olha que coisa, no mesmo dia. Ela bateu o olho e bateu com o santo dela. Ela sacou qual era a ideia ali por trás, por que ele era diferente, interessante, original. Então, às vezes, acontece. A gente não pode ficar, tem muita gente que fica chateada, ah, então eu vou desistir. Ou as editoras são malvadas, as editoras não leem, não abrem as portas. Não é assim. Eu acho que a maioria das editoras faz um trabalho sério, assim, de seleção, de leitura. Claro que às vezes demora, porque são muitos mesmo. mas eu tenho boas experiências, assim, com editoras. Ó, a Ana Cecília Porto está perguntando para você a livraria da mãe dele já veio dos avós ou ela ingressou na área literária? Ah, tá. Não, não veio dos avós, não. Meu avô, ele era trabalhador da Estrada de Ferro, da linha Estação, nem sei como se chama isso, Central do Brasil, alguma coisa desse tipo. Trabalhou como ferroviário, né? E apesar de ser um grande leitor, apaixonado por livros, meu grande exemplo de leitor, assim, na infância, era meu avô, mas uma pessoa sem nenhum, sem estudo formal nem nada. A minha avó também, a mesma coisa, era professora de música e não tinha nenhuma relação com o livro, não. A minha mãe, que abriu essa livraria lá nos anos 70, porque ela era professora universitária da UFMG desde o finalzinho dos anos 60, a minha mãe foi, acho que a primeira, se eu não me engano, a primeira ou a segunda professora do Brasil a ministrar uma disciplina, oferecer uma disciplina de literatura infantil na Universidade Brasileira. Alguém me falou, talvez tenha sido mais ou menos na mesma época, não sei se da Nelly Novaes, mas eu acho que minha mãe foi até antes. E foi muitos anos, né, professora dessas disciplinas de literatura infantil, também na pós-graduação e tal. E aí nos anos 70 ela resolveu abrir essa livraria, junto com duas ou três sócias, não me lembro bem, e depois virou editora, mas ela foi só até 92, porque em 92 ela foi convidada para ser secretária de cultura no governo do Patrus, Patrus Ananis, que era aluno, que tinha sido aluno dela, com 14 anos de idade, e era fascinado com ela, apaixonado por ela, convidou ela para ser a secretária de cultura de Belo Horizonte, e aí ela achou que era conflito, ter uma editora, ter uma livraria, e se desligou. A partir de então, ela não teve mais nenhuma empresa, ela atuou como consultora, como várias coisas, mas dona de editora foi até 92 só. O Ricardo Flávio falou que contou o livro Vira Lata na formatura dele como contador de histórias em 2015. Ah, bacana. O Ricardo foi meu aluno de jornalismo, e acabou de lançar um livro de crônicas, e também se tornou contador de histórias. Cara, fascinante, sim. A Alessandra está falando aqui, não existe fórmula que garanta publicação, não é, Léo? Espera aí. Aí ela fala uma outra coisa que eu perdi aqui. Isso é importante também. Ah, é comentando isso que você disse. Também é importante não desistir com alguns não. É, é isso mesmo. Eu tinha uma brincadeira que eu sempre fazia, mas depois eu parei, porque as pessoas acabavam levando a sério demais, porque eu falava assim, olha, os Beatles foram recusados por cinco gravadoras, a J.K. Rowling por dez... Um monte de editora. Por dez editoras, e a Bíblia por cinco igrejas. Aí eu falava isso de gozação, né, gente? Aí às vezes as pessoas começaram assim, ô, Léo, mas é verdade que a Bíblia foi recusada? Que história é essa? Aí eu parei de fazer essa piada, porque as pessoas não perceberam a brincadeira. É, mas a parte da J.K. Rowling, Rowling e dos Beatles é verdade. É verdadeira. A dos Beatles e da J.K. Rowling é verdadeira. Se tivessem desistido, imagina. É, e no Brasil também teve recuso, eu acho, o livro dela, e quem recusou deve estar bem chateado. Nossa, nem se fala. O Stephen King conta isso também, num livro maravilhoso dele, não sei se você já leu, Ana, que chama Sobre a Escrita. Você já leu esse livro? Não, acho que não. Não, anota aí para ser sua próxima leitura. Muito bom. Ele é, pô, o Stephen King, né? O maior nome da literatura pop mundial, talvez. E ele faz uma autobiografia, primeiro que é linda a autobiografia dele, a história de vida dele é muito legal, mas ele conta também todos esses passos passos da dificuldade dele de entrar no mercado e dá muitas dicas, assim, de redação, de publicação, de edição. É um livraço sobre a escrita. Não deixem de ler. Tá acabado. É, muito bom. O que mais, Léo? O que mais que o povo pergunta? O que eu acho que me deixa mais preocupado é, às vezes, a pessoa que não tem noção muito bem como é que funciona o mercado mesmo, assim, né? Se é a gente que quer pagar para fazer livro ou quer receber para fazer livro ou quer pedir um apoio. Então, assim, eu acho que existem várias maneiras de publicar, né? Mas eu acho que a pessoa tem que tentar entender antes. Se ela quer fazer uma autopublicação, por exemplo, ela pagar para fazer, aí ela tem que ter noção. Olha, não vai ter ninguém para distribuir esse livro. Você tem que ter um círculo. Às vezes, numa cidade do interior, você consegue vender esse livro ali. Mas se você quer ter um alcance que sai do seu... Para falar uma palavra que está muito na moda, que sai da sua bolha, eu acho difícil você fazer isso sozinho. Então, talvez essa autopublicação não seja. Em alguns casos, pode funcionar. Se a pessoa circula muito, participa de muitos eventos e tal, e ela tem essa vocação de carregar o livro debaixo do braço e tem lá no... Tem que ter a manha de vender, né? Tem que ter. Tem cara de pau, né? É, vocação mesmo. Tem gente que gosta. Eu não sou... Tem gente que escreve, mas tem muita vergonha de vender, né? A pessoa só quer escrever mesmo, né? Alguém venda para ela. Mas quando você faz sozinho, né? Tem que ter, né? Tem que saber mostrar o livro, né? Tem que... Isso me deixa aflito, assim, porque às vezes eu vejo que a pessoa está entrando numa roubada, assim. Eu tento falar, mas às vezes a pessoa não está pronto. Então, é isso. Entendeu como é que é esse mercado? O que é publicar? O que é vender? O que é distribuir no país do tamanho do Brasil? Aí essa questão também entra publicação digital e tal. Então, eu sempre sugiro que a pessoa pesquise, né? Que existem editoras que fazem realmente parcerias, assim, de pagar parte. O autor paga parte e ela faz uma parte da divulgação. Mas tem outras que são meio picaretais, assim, que elas falam que é parceria, mas é a pessoa que acaba pagando tudo. E aí dá pena, sabe? A história fala, ah, vou fazer isso, vou fazer isso. Os orçamentos estranhos, né? Os orçamentos caríssimos. E aí você vai ver, não é nada daquilo. Então, o que me aflige mais é ver pessoas que estão meio morrendo risco de cair nessas arapucas, assim. Então, eu tento alertar. Mas, assim, sem falar assim, eu vou fazer isso para você, porque geralmente eu não tenho como fazer o negócio, né? Eu posso direcionar e mostrar um pouco quais são esses... quais são exatamente esses perigos maiores, mais evidentes, assim, essas arapucas que eu estou falando. Agora, no geral, não. No geral, as pessoas estão... entendem, assim, né? Ah, então tá, eu acho que eu estou precisando mesmo é de alguém que mexa com a diagramação, ou eu estou precisando de alguém que me ajude a... até fazer pesquisa, às vezes. Enfim. Ó, a Lúcia Bettencourt está dizendo que ela é, assim, meio envergonhada na venda dos livros dela. E se alguém tiver uma pergunta do consultório aleatório do Léo, pode fazer, viu, gente? Ô, Léo, o seu primeiro livro foi Qual e Quando? Porque já tem 30 anos, né? 30 anos. Foram, na verdade, foram... Na verdade, a minha primeira história foi publicada numa revista, na revista Alegria, que era a revista Recreio, que durante um ano ou dois ela mudou o nome para Alegria e Companhia. Mas era mesmo a revista da Abril e tal, ou seja, começava com uma historinha de três páginas. Eu estou falando historinha no sentido de ocupar só três páginas, tá? Mas era uma história curta. Depois tinha reportagens, jogos, brincadeiras, quase sempre em torno de um tema. E aí, em 91, a Alegria ia publicar um tema, um número temático sobre os bichos da noite. E aí convidou... Eles convidaram a Silvia Hortoff para publicar, para escrever histórias. A Silvia já tinha escrito várias histórias para Recreio durante anos, né? Silvia Hortoff, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, Joel Rufino, Ruth Rocha, todos esses começaram publicando na Recreio. Antes de ser escritor de livro, começaram como autores da Recreio, da revista Recreio. E eu já numa outra fase, né? Mas aí chamou a Silvia, isso em 91, e a Silvia estava muito atarefada, porque ela era diretora de teatro também e tal. E aí a Silvia falou assim, olha, tem um menino lá em Belo Horizonte, eu tinha 20 e poucos anos, estava na faculdade de jornalismo ainda. Tem um menino lá em Belo Horizonte que está com uns textos interessantes. Eu tinha mostrado para ela lá na livraria da minha mãe, ah, Silvia, estou escrevendo isso, estou escrevendo aquilo. E aí ela, maluca, indicou meu nome para a editora e a editora mais maluca ainda me convidou. A editora que foi na época? É, essa editora abriu da revista. Ah, é da revista. É, da revista. Então, a pessoa me convidou sem eu ter, nunca ter lido nada meu, só pela indicação da Silvia Thor. E aí me perguntou se eu tinha algum texto sobre bichos da noite. Claro que eu não tinha, né? Ninguém tem, assim, a tirar cola. Eu falei, deixa que eu escrevo. E aí, assim, eu escrevi rapidamente, assim, coisas de poucos dias, uma semana, um pouco mais, eu escrevi essa história em boca fechada, não entra estrela, e mandei para a revista e foi publicado. E foi aí que começaram a me procurar, né? Porque as pessoas leram na revista, a editora da Ed Ouro leu na revista e falou eu quero publicar isso em livro, virar um livro mesmo, com ilustrações e tal. E acabou saindo como livro em 94. Mas antes, em 93, eu já tinha publicado O Sabiá e a Girafa pela Editora Nova Fronteira, que agora está na FTD, o Sabiá e a Girafa, e também o Pelestrada Fora, que está fora de catálogo, que é um livro que eu adoro, ganhou o prêmio Jabuti de autorrevelação, ganhou vários prêmios, teve mais de 20 edições, mas acabou saindo do catálogo porque começou a criar polêmica, tem uns palavrões lá, e aí aquela coisa, os caretas começaram, vocês já sofreu isso na pele também, né? Começaram a falar que era um livro isso, livro aquilo, uma bobajada, porque tinha nada de mais, não era nada apelativo, era totalmente dentro da história, uma história linda, e aí a editora acabou não querendo continuar com o livro, então esse aí está morto, está morto assim, está no limbo, né? Um dia eu faço alguma coisa com ele, o Pelestrada Fora. Mas foram esses, o Sabiá Girafa, em 93, o Pelestrada Fora, e aí não parei mais, né? Tenho livro em umas 20 editoras diferentes. Esse negócio, eu falo também que eu conheço muitas editoras, porque eu tenho livro em muitas editoras, isso é algo que em outros países é incomum, em outros países, a pessoa tem uma editora e publica só naquela editora, um, dois livros por ano e pronto. Aqui no Brasil, claro, existem alguns pouquíssimos que fazem isso, mas a maioria tem livros em várias editoras. Eu tenho em muitas, assim, não sei nem contar, mas por volta de umas 20 editoras diferentes, algumas grandes, tipo FTD, tipo Companhia das Letras, tipo Record, mas algumas editoras pequenas, assim, que é o caso da Pulo do Gato, da Olho de Vidro, da Projeto, e eu acho que isso também é muito legal, porque as editoras grandes têm as suas qualidades, seus potenciais, suas vantagens, e as pequenas têm também as suas vantagens. É legal conhecer isso, né? É bom publicar, às vezes, numa editora pequena e fazer um livro de um certo jeito, um certo tipo de livro, e saber que ela vai trabalhar com esse livro. O processo é diferente, né? Eu acho tudo fascinante, você até conhecer os tipos de editora. E falar em processo, você dá pitaco na ilustração? Quase sempre ou quase nunca? Olha, no início, eu não dava pitaco praticamente nenhum, até porque, eu estou falando da época pré-PDF, pré-e-mail, quando eu comecei a escrever, não tinha e-mail, não tinha PDF. Então, a gente mandava o texto e, alguns meses depois, vinha a caixinha com o livro pronto. Eu nem sabia quem era o ilustrador, com o estilo, nada. Era um susto, era uma surpresa. Com o tempo, com a chegada do, primeiro do e-mail, depois do, né, do WhatsApp, PDF, essas coisas, aí a gente vai acompanhando o processo mais facilmente, né? E o que eu acho que é o ideal, a gente poder acompanhar. Eu não sou de pedir a faz isso ou faz aquilo, ilustra assim ou assado, mas eu, trocar ideias, eu gosto. E alguns ilustradores gostam de trocar ideia. Fazem questão de, de conversar com, com o escritor, e, eu acho gostoso. Quando, quando tem essa abertura, eu converso. Há pouco tempo atrás, eu tive uma conversa maravilhosa com o Rui de Oliveira, que é o, grande, o mestre dos mestres, dos ilustradores brasileiros, foi professor de todo mundo, professor na Universidade Federal do Rio há sei lá quantos anos, e tem 40 anos de ilustração, aliás, mais até, e ele vai ilustrar um livro meu, pela editora Ciranda, e ele quis, falou, Léo, vamos marcar uma lá, um Meet, um Zoom, uma coisa assim. E aí, conversamos umas duas horas, ele me deu uma aula de artes visuais, para explicar cada uma das opções que ele estava fazendo no livro, porque é um livro que tem a ver com, com imagens, ele vai usar referência a imagens sacras, mas também a imagens da arte popular nordestina. E ele me deu uma aula sobre essas duas coisas, foi sensacional. Eu falei alguma coisinha, mas sim, foi basicamente ele me ensinando, foi maravilhoso. Então, depende do ilustrador, tem ilustrador que é um Rui de Oliveira, generoso, professorzão, que te puxa para dentro do processo. E outros preferem... Eu sou fascinado com os ilustradores. Eu não tenho nenhum talento de ilustrador e adoro se pensar em quem seria um ilustrador. Nunca fez. Não. A única coisa que eu fiz é um livro de poesia visual. Eu fiz um livro de poesia visual e que você sabe, poesia visual, poesia concreta, essas coisas. O texto e a imagem nascem casados muito. Então, como eu domino um pouco desse software tipo Photoshop, Illustrator, essas coisas, nesse caso específico, eu já criei o texto e a imagem. mas não são desenhos propriamente, são soluções visuais para o texto. É um livro que se chama Venda Poesia, da editora FTD. Esse eu fiz tudo. Da capa à quarta capa, o livro inteiro. Entreguei o PDF e a editora praticamente só pôs o selo e imprimiu. Mas é um em 80, os outros 79, eu tenho ilustrador e eu prefiro, prefiro. São 80 mesmo? Você falou um número qualquer aí. Não, estou arredondando. Não, estou arredondando. Eu não sei o número exato. Quando eu tinha uns 4 ou 5, eu sabia. Mas eu não sei. Mas deve ser mais ou menos isso, uns 80. Porque é uma média de... Parece muito, mas assim, são 30 anos, uma média de 2, 3 livros por ano, que não é muito para literatura infantil. Aí dá mais ou menos isso. Fora os que eu traduzi, que aí já são mais uns 40. Dudu, meu filho, tinha um traduzido. Tem. Ele está tudo guardado lá em casa. Porque o menino deixou de ser criança. Já está com o quê? 16? Está com 18. 18? Nossa senhora. Barbados todos. Não tem nada a ver mais. Aí rola uma troca de cenário no quarto. Então, os livros infantis foram guardados em outro lugar. E tem um que ele adorava. Eu sempre lembro desse livro. Acho que você vai lembrar do nome dele. É um que é um sapo. O texto é uma coisa e a imagem é outra. Ah, é o Han. É. É. Eu só lembro do sapo. É. Chama Han, da editora Record. É muito bom mesmo. O texto e a imagem... É. O texto e a imagem vão... Um vai desdizendo o outro. É ótimo. É muito legal. Essa relação é muito legal, né? É. Não é um reproduzindo o outro. Não é uma relação de imagem e texto redundante. Então, fica uma coisa assim. O menino tinha que... É super legal que ele tinha que ler e ver, né? Ler e ver, ler e ver. É como quase duas histórias paralelas. Isso. A imagem ressignifica tudo o que você está pensando, o que você está lendo. É emocional aquilo. É. É muito bem bolado. É de uma autora colombiana, se não me engano. Foi a Ana Reinhac, que lá na época era da editora Record, que me convidou para traduzir isso. Pois é. Aí, quando é assim, a editora te chama para traduzir ou já teve caso de você descobrir um negócio legal e falar, isso aqui tem que ser traduzido? É. As duas coisas. As duas coisas. É mais comum a editora me convidar, né? Mas eu já propus também. Ó, esse livro aqui é muito interessante, vale a pena. Acho que... Aí, claro, sugiro a editora ter que ler. Ou se a pessoa não lê na língua, dar pelo menos um resumo do que é a história. Eu acho que o tradutor tem esses dois papéis, né? E a minha irmã, que também é tradutora, ela acabou de participar de uma residência de tradução lá na Bélgica. Muito legal. Ficou um mês... O negócio é famoso. É. Ficou um mês morando num castelo lá perto de Bruxelas, assim, e com vários outros tradutores. E aí, assim, ela que, no caso, ela que propôs qual livro que ela... Belga lá, que ela queria traduzir. Inclusive, conseguiu até um apoio do governo. Porque existe isso, né? Alguns governos têm programas de apoio à tradução das obras do país. Então, a Bélgica faz isso muito. Então, se algum tradutor brasileiro fizer um projeto... Olha, eu quero traduzir tal livro belga e mostrar que tem competência e que o livro tem potencial no próprio país, o governo belga subvenciona a tradução. Paga pela tradução. Claro que ela vai ter que achar uma editora para publicar aqui. Mas o trabalho da edição, da tradução, é pago. Tem outros países que fazem isso também. Acho que o Canadá, alguns países fazem isso. França, Portugal, Argentina... Até o Brasil faz isso. A Biblioteca Nacional faz isso. Já fez de uma maneira mais constante, mas faz estimulando os nossos livros também para irem para outros países. Eu acho que isso também é muito bacana. Gente, eu acho que a minha... A coisinha de comentário minha aqui está travada. Eu vou pedir para vocês comentarem alguma coisa para ver se sobe o que acontece aqui. Você consegue ver, Léo, o que o pessoal está falando? Estou vendo aqui... Deixa eu ver. Estou passando o dedo aqui. O último que apareceu para mim é o seu escrito DDD. Ah, então você está vendo. Eu não estou, não. O meu travou no Rodrigo F. Tavares há um tempão. Ah, não. Apareceu aqui. Tem a Bel Araújo falando poemas lambuzados. Eu gosto muito. Ah, isso é uma coisa legal. Ela falou de um livro, Poemas Lambuzados, que eu publiquei lá na editora Saraiva, nos anos 90. E eu, particularmente, não gostava muito do livro, o lado editorial do livro. Eu achava que ele era muito pequenininho, para um livro de poesia, tinha poucas páginas. As ilustrações também eram meio feitas no computador, mas ainda num processo muito inicial. Não era um livro que eu gostava muito, o resultado visual dele. Ele e um outro, que chamava Poemas Avoados, Avoados, os dois, Poemas Lambuzados e Avoados. Sempre fui frustrado com esses dois livros. E aí, consegui que a editora, o grupo editorial lá, juntasse os dois e transformasse num único livro, com outro título, juntando os dois. E aí virou esse aqui, que eu gosto muito, que é a poesia se faz num pescar de olhos. Mas esse é o tipo da coisa. É porque eu tinha o olhar editorial e esses dois livros aqui separados eram muito mirradinho, sabe? E aí, quando juntou e consegui criar uma lógica para dividir em três partes, ficou muito bacana. Acho que é importante, quando o escritor tem um olhar editorial também, para um caso como esse. Saber a proposta. Não é só ficar sentado esperando, é ter propostas para... Exatamente. Eu tenho proposto muita coisa, projetos que eu acho que talvez não viriam naturalmente para uma editora. Então, eu acho que a gente conhecer o mercado, conhecer o funcionamento por dentro, ajuda também. A gente propor essas ideias diferentes. Deixa eu te perguntar duas coisas para ver se você sabe aí. Você sabe qual o seu livro mais conhecido e qual o seu livro mais vendido? Nossa, difícil demais essa pergunta. Muito difícil, porque como são 30 anos e os livros circulam assim, a gente não tem muito... Eu acho que o meu livro, que é mais vendido no dia a dia, quando eu vejo nas prestações de direito autoral, é o que está sempre mais vendido, é um que chama Ninguém Me Entende Nessa Casa, que é um livro de crônicas da editora FTD, que foi lançado uns 10 anos atrás. E ele está sempre esgotando e imprimindo de novo e tem uma venda constante. Esse livro realmente faz muito sucesso com os adolescentes. Os adolescentes adoram esse livro. Agora, tem livros que... Não tem essa coisa da venda cotidiana nas livrarias, nas escolas, mas que tem vendas muito grandes para... Tiveram vendas muito grandes em programas de governo. Então, por exemplo, tem um que chama Contos Degringolados, que participou da... Foi selecionado num desses PNLD ou PNBE, uma coisa desse tipo. E uma venda foi quase 100 mil exemplares. Foi 99 mil exemplares de uma vez. Então, isso aí é um... Espalha pra caramba, né? É, espalha muito. Qualquer lugar que eu vou, eu encontro esse livro. Mesmo que ele não tenha uma venda cotidiana tão expressiva ou regular. Mas se espalhou. E esses programas de governo fazem muito isso. Qualquer lugar que eu vou do Brasil, sempre tem professora lá que chega com... Ah, eu tenho esse livro que saiu na biblioteca. É raríssimo não ter nenhum. Porque eu já tive uns... É, sempre teve... Eu já tive uns... Mais de 20 livros que participaram de... De PNBE, PNLD, PNAIC, PNLD Literário. Então, sempre tem. É bom, porque quando você chega também num lugar e a pessoa não leu nada, nem a conversa rende muito, né? Nós já estamos meio na beirinha aqui de horário, Léo, mas eu vou te fazer uma pergunta ao contrário. Qual que é o mais recente? O que que... Então... Não sei se durante a pandemia você escreveu mais ou menos. Publicou mais ou menos. Escrevi muito. E, olha, semana que vem eu tenho dois lançamentos. Um vai ser virtual, como esse que a gente está fazendo aqui. Vai ser na quarta-feira. É um livro da Pequenas à Ar, que é uma editora do grupo Companhia das Letras, né? O que é preciso para ser rei? Eu escrevi em parceria com o Tino Freitas, que é um grande amigo meu, escritor lá do... Ele é do Ceará, mas mora em Brasília. Nós escrevemos O que é preciso para ser rei. É um livro muito atual, né? É época de eleição, assim. É que estamos escolhendo quem vai ser o nosso próximo rei, entre aspas. E o livro fala um pouco sobre isso, né? O que é um bom rei, uma liderança, né? Precisa de quê? Precisa de ser... É a herança? É o castelo? É a coroa? Ou são outras coisas, né? E é um livro escrito em versos, bem bacana, ilustrado pelo Fê. Lindo, lindo livro. Então, esse vai ser um lançamento virtual na quarta-feira nas redes da Letrinhas, eu acho. Da Companhia das Letrinhas ou das Arnons. Porque é o mesmo grupo, né? E no sábado, véspera da eleição, eu estou indo para São Paulo lançar presencialmente esse aqui, o Medo Estranho, Antídoto Esquisito, que é um livro que eu escrevi também em parceria. Eu gosto muito de parceria, né? Já escrevi muitos livros em parceria. Esse aqui é com a Penélope Martins, que é uma escritora paulista, você deve conhecer. E a gente já fez um livro, esse aqui é o segundo. E o ilustrador Alex Luticos é um livro bem interessante, assim. É um inventário de medos, assim. Mas são, sei lá, uns 30 medos, mas medos bem inusitados, assim. Não são medos comuns, não. E os antídos. Quando um faz o medo, o outro faz o antídoto, sabe? Eu fiz 15 medos e 15 antídotos. E ela fez os outros 15 meses e eu fiz os antídotos. Então, por exemplo, medo de descobrir que você é um robô. Coisas assim... Medo de acordar e não reconhecer seu rosto no espelho. Medo de virar meme e viralizar nos grupos do colégio. Medo de maratonar gramática e se viciar em mesóclise. Coisas bem... É bem doido, assim. Mas, assim, ao criar esses medos absurdos, a gente acaba falando de muitas coisas do cotidiano do adolescente, sabe? A gente levou para o extremo, mas é para falar de coisas, de medos e como lidar com esses medos, assim. Mas sempre no humor, não é um livro didático, de jeito nenhum. É um livro quase de crônicas, assim. Ficou bem legal. Eu gostei muito do resultado. Então, esse aqui nós vamos lançar... Com a editora mesmo? Esse é a editora Ciranda Cultural. Ciranda Cultural. Nós estamos lançando presencialmente na livraria... Ai, ai, ai. Não vou falar porque eu vou errar. Mas uma livraria de São Paulo no sábado que vem, às 16 horas. Então, são esses meus... Meus dois lançamentos, assim. E tem mais um monte na gaveta, então. Nossa! Até 2014 já tem uns... Já tem uns 10... 14 não, isso aí já passou. Não, 2024. Ó a viagem. Até 2024 tem mais uns 10 ainda. em várias etapas. Tem alguns que eu acabei de mandar para a editora. Tem alguns que eu já mandei para a editora e ela já aprovou. Tem uns que eu mandei para a editora e ela já aprovou e já está em ilustração. É o caso daquele do Rui de Oliveira que eu falei. Tem uns que já estão ilustrados e vão entrar em produção no final do ano. Tem alguns que a editora gostou, mas que é só para 2024. Então, cada um está em uma etapa. Isso é muito interessante. Será que nessas pessoas você pergunta qual que é o seu próximo livro? Às vezes eu mesmo não sei. Não dá para saber. Depende aí do ritmo da própria editora. E às vezes sai tudo junto, né, Léo? O povo acha que aconteceu tudo ao mesmo tempo e não foi, né? Ficou acasado. Isso acontece mais. Tem livro que saiu esse ano meu que era de... que eu escrevi 5 anos atrás, por exemplo. Mas, assim, antes eu até... Antes teve uma época que eu ficava até encucado. Falei, nossa, vou lançar 3, 4 livros no mesmo ano. Que vergonha. O povo vai parecer que eu sou um... Mas aí hoje em dia eu já desencuquei com isso. Falei, gente, não depende da gente o ritmo da publicação. Isso é com a editora. Então... Tem só que esperar e torcer para ser sucesso, né? É isso aí. Ó, Léo, eu vou te agradecer demais, demais mesmo, ter topado. Nós vamos inventar um negócio presencial também para o pessoal ver, poder pegar. O bom aqui é chegar nas pessoas que não estão próximas, né? É isso aí. Que vão saber dos bastidores aí, conhecer um pouco suas obras. Mas a gente vendo pela telinha aqui não é a mesma coisa de pegar, ver como é que é, né? Então nós vamos fazer sempre isso híbrido. Valeu, Ana. Estou sempre à disposição. Adoro conversar com você. Ah, também. A gente tem muitas afinidades. Então é sempre uma delícia. Nós estamos precisando inventar uma moda dessa aí dos antigos, viu? Tá, jóia. Vamos sim, vamos sim. Né? Valeu, então. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu, tchau. Obrigada por verem aqui. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.